Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde coloca o refrigerante entre os seis alimentos mais consumidos por adolescentes brasileiros. A bebida não contém nenhum valor nutricional e está repleta de cafeína, corantes e conservantes, além de altas taxas de açúcar e sódio. Mesmo sabendo que não é saudável, essa garotada não resiste. Bom demais. Mesmo sabendo que não é a opção mais saudável. Lógico, o suco cairia melhor. Mais? Refrigerante também, não tem jeito. Só uma vez por semana. Aí pode? Aí pode. Não tem como resistir a essa bebida? Não. Por quê? Pelo sabor. Ela é muito boa. Gelada ainda, melhor ainda. De uma lista com os 20 alimentos mais consumidos pelos brasileiros, o refrigerante aparece em sexto lugar, à frente de opções saudáveis como hortaliças e frutas. Os dados são do Ministério da Saúde. Mas é preciso tomar cuidado com o consumo dessa bebida, que vem carregada de substâncias que prejudicam a saúde. São os aditivos, os corantes, os aditivos químicos, os corantes, os espessantes, os acidulantes, inclusive até os metais pesados. Tem a acidez do refrigerante, que é o ácido fosfórico, ele causa uma certa descalcificação, entendeu? E aí acaba também sendo liberado no nosso rim, principalmente o cálcio, tá? Causando problemas renais e outros nutrientes. Ou seja, então ele é uma caloria vazia, que além dos seus ingredientes não terem nutrientes, vitaminas, minerais e óleo e alimentos, eles ainda sequestram esses nutrientes, tá? Além de toda essa lista, o refrigerante tem um alto teor de sódio, que aumenta o risco de doenças como a pressão alta. O teor de sódio é altíssimo, tá? Como a gente já falou antes, ele tá causando aí a pressão arterial sistêmica elevada, né? Não só pelo sódio, essa pressão aumenta, como também pela cafeína, que tem bastante no refrigerante. Então, o sódio é prejudicial para doenças cardiovasculares, né? Causando aí uma probabilidade de ter infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. E esse excesso de cafeína, ele além de estar prejudicando na insônia, ele vai estar também causando uma certa dependência. Porque o refrigerante, ele age no sistema nervoso central como uma droga. Então, ele libera muita dopamina. A pesquisa do Ministério da Saúde também aponta que 17,1% dos adolescentes estão obesos. Reflexo do consumo de refrigerante. E esse excesso no corpo faz os jovens procurarem precocemente o consultório médico. Você vê as crianças muito também com gastrite, azia, queimação. Então, futuramente, pode causar uma úlcera péptica, né? Você, como nutricionista, recebe cada vez mais, por exemplo, adolescentes obesos no seu consultório? Isso é preocupante? É preocupante, né? Eu digo assim, além de ser preocupante, é um agravante. Eu costumo trabalhar com os pais, mas eu falo pra eles, principalmente, alertar o que está ofertando pro seu filho. Tem como fazer essas trocas, entendeu? A criança não conhece, entendeu? O refrigerante. Então, e às vezes você encontra o absurdo do pai. Ou a mãe está ofertando na mamadeira refrigerante. Mas por que será que essa bebida é tão consumida entre os jovens? A Loren põe a culpa no hábito. Porque é gostoso, sabe? Mas é tipo, ah, não sei, tem esses sabores assim, meio diferentes, né? Tudo comida, assim, todos os dias, né? Aí nós sai, nós quer se divertir, quer passar o momento com as amigas, a gente come besteira. O hábito, porque esses jovens hoje, eles não bebem água, simplesmente porque a ingesta hídrica deles é muito baixa. Se você perguntar pra um jovem, quando eu faço uma anamnese alimentar, eu pergunto, quanto de água você bebe? Quanto de água que você já bebeu hoje? Às vezes, doutora, até agora eu não bebi nada de água. E que líquido você ingeriu? Às vezes eles citam até um suco, entendeu? Mas o refrigerante está sempre presente. Algumas vezes, inclusive, até no café da manhã. Passam numa padaria, é o refrigerante. Na faculdade, na escola, o refrigerante está presente. Mas essa cultura do consumo excessivo de refrigerante pode ser quebrada pelos pais. É a onda do jovem, é a praticidade. É mais cômodo você estar consumindo uma latinha de refri, né, pra eles, do que você vir chupando uma laranja, né? Comendo uma fatia de abacaxi, né? Então, é bem complicado isso aí. É muito cultural, é muito hábito, é muito rotina. Isso precisa ser mudado. E pra ser mudado, tem que ser de casa, tem que ter consciência.